Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Estamos aqui na Bellsprout Tower É a torre do Bellsprout E meu time é a Chucorita, tem um Ghastly e tem um Zubat também Aqui os bichos começam a ficar um pouco mais fortes do que era antes Mas não deixa de ser grande coisa não Na verdade o que eu queria mesmo é que eu tivesse upado o meu Zubat até ele aprender Ghast Só que ele não aprendeu Ghast, então paciência Vou usar a Chucorita aqui mesmo E botar um rolê pra dentro O legal é quando essa imagem deles está escura e fica a iluminação na careca deles Eu acho isso muito topzera Eu não lembro que level a Chucorita evolui Não lembro se é 14 ou se é 16 mesmo Mas eu estou começando a achar que é 14 Quero testar Quero testar Só confiança em seus Pokémons Testar e vou dar uma cabeçada Uau, meu estruos, que surpresa Uau, meu estruos, que surpresa Uhu, Chucorita é nível 14, será que ele evolui, será que ele evolui, será que ele evolui? Não, porque tem mais um na batalha Então, talvez quando eu matar isso aqui eu vou descobrir se eu vou evoluir ou não Levando em consideração a força do meu time atualmente Seria bem válido ela evoluir agora, hein? Ajudaria bastante Vamos ver... Não, não evoluiu Sem dúvida você é um ótimo treinador Como prometi, aqui está alguém Mas quero avisar-lhe Você deve tratar melhor seus Pokémons Seu estilo de luta é inadequado Os Pokémons não são armas de guerra Bah, ele diz ser o líder, mas ele é bem fraco É muito certinho Nunca perderei para bobos que ficam sendo legais com os Pokémons Só ligo para Pokémons fortes que podem vencer Eu nunca daria com os Pokémons fracos Rivado usou corda de fuga Ninguém achou corda de fuga Ninguém colocou corda de fuga na bolsa Corda de fuga.jp.png Nossa senhora Porra Gaster Tem mais o que fazer não? Porra level 6 Eu vou... Eu vou usar... Antídoto não Usar poção No meu zubat E... É ele que eu vou colocar na frente Se ele morrer Aí eu uso a chicorita Assim... Porque... As chances são a dele morrer Ele vai ficar ali Naquele ataque que você ganha com... Encostar com... Zero de pp em tudo Então tipo... Isso tira... HP de tudo Eu vou testar o laço entre ele e meu pokémon Então... Uau... Que surpresa... Mais um Best Road É muito triste... Lutar... Esse... Lutar... Que é o Struggle... Ser... Mais forte Do que meus golpes normais Eu vou usar o Rude Rude... Não vou trocar não... É... Só que ele é level 10... Parece ser mais fortinho... Pelo menos... Bastante HP ele tem... E isso... Pode fazer com que... É... Eu acho que eu não vencer ele não... Eu vou ter que... Esqueci por ele... Não vencer ele não... Bom que as Xigoritas já chega aí... E... E... Tipo aí... Kuuplau... Kuuplau... Kuupa... Mais um Best Road Já tô muito saturado de Bass Pro Ah, quase o pô Droga, perdi Ah, brilhante, ninguém recebeu Vocês, seus pokémon, não teram problema em usarem esse gol Pegue esse HP, ninguém recebeu o HM5 HM5 contém flash Insignia da brisa Vou, vou Ah, usei o golpe errado Só pegar essa batalha aqui contra esse guest Só pra subir de level E ver se eu vou evoluir Porra, meu O pó venenoso Vamos botar Vamos trocar por Agora eu vou usar Corda de fuga Vou no Poker Center Pra depois pegar o ginásio Na verdade, antes de pegar o ginásio Eu vou dar uma upadinha no No guest Quero deixar ele um pouquinho Fortinho e tal Pra dar um grau legal Então eu vou dar um corte aqui E vou upar o Ghastly É nóis Bem, eu botei o Ghastly level 11 Mas Eu ia até upar ele um pouco mais Só que Não ia valer tão O que está vendo agora Porque É ginásio De Pássaro Gente Estilo Estilo Voador, sabe E É E os Golpe Fantasma Não tem Não bate contra Contra eles Então Deixei só assim mesmo E a nóis Eu queria ter mais Coisa com Mais ataque Com O Zubat Seria bom Talvez eu tenha que vencer Isso aqui só com a Shikorita Mano Porque É E o foda aqui É A Shikorita Ela é de planta Eu Tô achando que eu não vou vencer Eu sei que eles se eles usarem um Ghastzinho Já vai Já vou levar um dano Que vai me abater Bastante Pô Tenho quase certeza Que ela vai evoluir No level 16 Só que eu vou Se eu subir de level Vai ser na batalha Contra o líder Então Nem vai ser tão efetivo Assim Porra Acerta essa merda Vamos lá Sou Faulkner O líder desse ginásio Dizem que pode juntar as asas do Pokémon voador Com o choque do Pokémon elétrico Não permitam insultos a Pokémons pássaros Vou lhe mostrar o poder real dos ótimos Pokémon pássaros Vai, PJ! Vai, Chicoleita! Bate de novo! Arrasta a cara dele no chão! Pessoal, erra igual pra caceta, hein! Eu vou tentar deixar ele envenenado. Ficou envenenado. É, Gush não tira tanto no meu HP quanto eu achei que tiraria. Mas tira bastante. Eu não sei se eu vou agarrar. Eu acho que eu vou agarrar mesmo, porque... É, morreu. O Chicoleita morreu. Agora é o Ghastly aguentar esse rolê aí, né, mano? Ah, que luda ridícula. Uhul! Droga! Perdi! Não! Meu pai cuidava de pokémons pássaros! Tudo bem! Leve isso! É o oficial Insignia da Brisa da Liga Pokémon. Ninguém recebeu 900 reais por vencer. Ninguém foi presenteado como a Insignia da Brisa do Ginásio da Cidade Violeta. A Insignia da Brisa melhora os poderes dos pokémons. Também permite o pokémon usar luzes se estiver a qualquer hora. Deve isso também. Ninguém recebeu o TM-31. Ninguém colocou o TM-31. Só no TM-31 para elaborar um golpe em um instante. Pense antes de agir. Só pode usar o TM-1V. TM-31 tem tapa de lama. Ele reduz a precisão do inimigo enquanto causa danos. Em outras palavras, é defensivo quanto ofensivo. Já é! Valeu! Na verdade eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis!